E aí meus amigos, depois de muito esperar, depois de muito aguardar, depois de muito se estressar, tem um monte de arroxandinha na gruta, agora são duas e quarenta e sete, quase onze horas, temos aí né, vamos bem de boinha, fazendo uma mediazinha, estamos no Jacareí, estou com sono já, olha, meu Deus do céu, enfim, hoje de tarde eu não dormi, porque daí eu fiquei esperando ele chamar, porque daí ele chamava por interfone, e daí eu fiquei naquela, de dormir e não escutar ele chamar, daí ia lascar tudo, e aí no final eu dormi, carregou tarde, demorou para carregar, demorou para sair nota, demorou para tudo, e agora também eu vou demorar para chegar na entrega, vou aí seguir o ritmo deles, demorar para tudo, então eu ia parar no Guarulhos para comer um negócio, que não é que se dá mais, tenho que parar para tomar banho, tomar um banho no 68, eu acho, né, comer ali no Guarulhos, daí eu paro no 68, tomo um banho, aí dou uma acordada, e depois pau, né, ver se eu consigo descer a sério, pelo menos, passar os meus guardas do registro, sei lá, e aí, pelo menos, passar os meus guardas do registro, vai dar boa, minha vontade era ficar dormindo, quase não vai se dormir a criança, né, meu Deus, aí, ó, estamos aí diretamente da Serra do 90, no Capesal, descendo bem de boinha, para nem usar freio, para a carga não entortar, porque lá eu vou descarregar essa carga, chegar um pouquinho torta, um pouquinho corrido os pallets, ele não descarrego, então, por isso que eu aí rodei da noite, porque eu ia rodar dormindo, aí ia dar umas cochiladas de vez em quando, e dar uma saída na pista, e coisa da nada, aí eu preferi dormir, aí temos aí, descendo a Serra, uma terceirinha, bem de boa, para nem precisar usar freio, descer sem pressa, até meio dia eu estou lá, bem de boa, agora é sete e meia, sete e meia agora, até meio dia eu estou lá, descarrego, descarrego, eu volto de novo na toda, daí, porque, agora é só ir direitinho, que não dá nada de errado, com certeza não vou pegar fila, nem nada, nem acidente, está tudo certo, não está chovendo, dá só o ouro, não tem que acabar demais, hein, você está doido, é bom demais, fechando, sua sorte, quando eu estou com o meu caminhão, se não queria descer correndo, era eu, se não o meu caminhão, eu me confio, agora nisso aqui, esse teleche é ruim de freio, e esse aqui, aí é, setado aí, está muito ruim de freio, esse caminhão, é bem melhor descer de boinha, evitar a fadiga, aqui ó, daí na, aqui na área do descanso, do escape, aqui o cara pode largar, até uma cesta aqui, e daí agora aqui é um, como é que eu vou dizer, onde pode largar, tem freio abençoado, porque aqui é tipo, agora aqui dá tipo um descanso, até na descida do túnel, lá do outro túnel, do primeiro túnel lá, é de boa, dá para descer meio correntinho, já 73 vidas, já foram salvas nesse local, uuuuh, aí ó, hoje veio é um, baixadão, tem certeza que dá de largar, aquele aí de madrugada, assim que não tem ninguém, nossa senhora, já dá de largar, deu de lá de cima, é verdade, é verdade, aí meus amigos, é ó, graças a Deus, estamos descarregando o carro, carguinha, veio perfeitinha, só Deus, tem uma sardinha, por causa da corda, ele não tem muito o que fazer, mas em questão das mantas, que ele falava, que entortava, daí se entortasse, o cara não descarregava, veio perfeitinha, apesar de, o caminhão chegando aqui, estragou a embreagem, ficou sem a embreagem, tem que levar pra fumar, aqui ó, amassou aqui um pouquinho, isso aqui é normal, não tem muito o que fazer, isso aqui é, se não amassar, daí não dá de amarrar, se não amarrar, vira tudo, mas mantém tudo certinho, o que era o pior, os baldes, agora é só botar pro chão, e eu vou lá pro Bruno, pra, pra, deixar esse caminhão lá, e vou pegar o cargo azul, pra carregar, pegar o cargo azul, pra carregar, e, carregar uma madeira, e mais tarde esgotar, e ver o que vai dar, e aí, aqui né, só o outro, só o outro, só o esbrão, meu patrão, não, alto fácil, os guri tão sem limites, cheguei, era meio dia, e aí, e aí, saiu de medir, e aí, olha lá, comendo o lago, seta, para descarregar, botar pro Bruno, pegar o cargo azul, e carregar a madeirinha, tchau, obrigado, é meus amigos, marcha e boa, pelo menos vazio, tô, vaziozito, e indo pra oficina, aí, ó, que vai me matar, até chegar na oficina, é isso, esse sinaleiro, viu, mas tem sinaleiro nessa linha verde, tu é doido, aí não tem o que fazer, né, tem que parar, tipo, ponto morto, desligar o caminhão, engatar, tá na hora que liberar o sinal, da partida com ele engatado, pra arrancar, a sorte, que esse caminhão, ele tá com o bagulho desligado, aqui ó, do estacionário, porque normalmente, o costeleixo, ele não pega, se o maneco tiver solto, se o maneco tiver solto, ele não pega, eu não sei, se esse aqui o sensor, tá desligado, alguma coisa do tipo, que daí, ele pega com o maneco solto, se não, psss, fio do céu, aí a roça, tava grande, liberou, deixa eu ver, a trabalheira, ó, ó, e daí, pra trocar de marcha, só no tempo, de embreagem, não existe, meu Deus do céu, só por Deus, os caras passam por cada coisa, e aí, tu é doido, ele pediu água, e eu não vou botar água, não vou botar água, não, não, e quando ele pede água, ele baixa 3 litros d'água, no reservatório, ele baixa 3 litros d'água, quando ele pede água, então, pra chegar ali no Pará, tá de boa, e aí, nós vamos assim, né, vamos assim, grindinho, né, chegar lá, pegar o cargo azul, e ver onde é que eu vou carregar, eu ia carregar pro Hilux, agora já mudou, vou carregar pro outro cara, Marcelo, tal de Marcelo, sei lá quem é Marcelo, aí vamos se botandinho lá, né, Curitiba Town, aí tá, fio, só tô de camiseta, porque eu tava lidando com o Long, e o Gord, e foi lá lá, velho, daí se acertou, não, tá ali bonitinho, você tá doido, libera, Gabi, libera, que o Gord, tô sem limite, aí, outro sinaleiro, que aí tá fechado, aí, é banguela, larga a banguela, aí chega no sinaleiro, desliga, engata, espera, espera tudo acontecer, ai, 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 que vida, que vida.